Música Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Hoje um programa muito especial por vários motivos. Estamos de horário novo e com um convidado aqui muito especial no programa Contestando. Você que acompanha e acompanhava a gente aos domingos, agora vai nos acompanhar nesse horário. Sexta-feira, sete e meia da noite, a gente vai estar aqui trazendo tudo sobre o mundo jurídico, tudo sobre o que acontece na política, tudo sobre o que acontece no Brasil, sempre com análise de convidados que conhecem o assunto, que podem contribuir muito para que você possa formar a sua opinião. Então, sexta-feira, sete e meia da noite, você já tem um compromisso com a gente aqui no Conquistando. Obviamente que no domingo a gente também vai ter a reprise meia-noite, você que por acaso não puder assistir no domingo, sete e meia, meia-noite na sexta-feira, sete e meia, meia-noite no domingo, você pode acompanhar o Contestando. Que hoje recebe o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Contestando, a TV Brasil Central, a TV Assembleia Legislativa. Nos honra muito a sua presença aqui, presidente, desembargador Carlos Alberto França. Boa noite a todos os componentes da bancada, o nosso comentarista também, e a todos que assistem esse programa. Para nós, o Poder Judiciário, é uma satisfação participar do Contestando, na TV Brasil Central, na TV Alego, passar informações sobre o Poder Judiciário, sobre a nossa atuação, sobre os serviços prestados pelo Judiciário, para a nossa sociedade goiana. É isso, e hoje, já que nós gravamos o Contestando dos estúdios da TV Assembleia Legislativa, e a TV Assembleia Legislativa é a casa do povo e do debate popular, nós temos aqui um formato diferente. Estou com os meus comentaristas de sempre, doutor Carlos César Mota, doutor Geraldo Fonseca, e também com um colega de Assembleia, advogado, doutor Juliano Santana, que veio aqui contribuir e nos ajudar nessa entrevista muito especial hoje. Boa noite, doutor Juliano, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso amigo Caio César Mota, o Daniel, pelo convite, o doutor Geraldo, e especialmente a presença do nosso presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos França, e é uma satisfação poder debater a política, o direito, e estamos aqui na Casa de Leis, eu acho que direito e política caminham juntos, né? E é sempre uma satisfação poder discutir e aprender com os colegas e amigos aqui da Casa e os convidados. Eu que agradeço muito a presença, e já tivemos representando a Assembleia Legislativa, agora o representante da Advocacia. Boa noite, doutor Camilo. Boa noite, doutor Daniel Santana, caro amigo, satisfação revela, e hoje o privilégio de estar mais próximo. Doutor Juliano Santana, um grande amigo, tive a honra de ladeá-lo no Conselho Seccional do AB, satisfação revê-lo. Doutor Geraldo Fonseca, um grande amigo, boa noite. E boa noite, presidente Carlos França, uma grande honra recebê-lo aqui. Estive dizendo há pouco que tenho um apreço muito grande por uma pessoa próxima ao doutor Carlos França, que é o Fernando Peternella, quem já deixa aqui meu carinhoso abraço. Obrigado mais uma vez. Estamos, como eu disse, uma alegria estar aqui para debater temas importantes para a nossa sociedade, e tenho certeza que vai ser muito produtivo esse programa. Bom, e para o presidente não ficar em desvantagem, a gente trouxe também o representante, que tem o nome de você. Doutor Geraldo Fonseca, que está com a gente sempre aqui no Contestando, agora, todas as sextas-feiras, sete e meia da noite. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Geraldo. Presidente, é uma honra, assim, enorme ter você aqui conosco, né? Depois de outras, a gente chegou a convidar, e aí por questões de compromisso, mas finalmente o senhor veio, é uma honra para nós tê-lo aqui. A gente esperou ansiosamente por essa entrevista, posso dizer para o senhor. E antes de voltar a palavra para o Daniel, eu queria mandar um abraço para um amigo lá do tribunal, o Vitor e a família dele, que me encontrou lá na festa junina da Igreja Santo Expedito, eu trabalhando e ele comprando caldo, e eu servindo caldo. Até por isso que a voz está um pouco rouca lá, trabalhando esse final de semana. É isso. Mas, Daniel, até você brincou, o judiciário, em relação à advocacia, nós temos dois aqui, doutor Caio e doutor Juliano, e um é formado de bacharel em direito, trabalha no tribunal, mas o judiciário se sente tão bem ao lado da advocacia, ao lado dos advogados, e sempre estaremos em sintonia, trabalhando, né, doutor Caio, na mesma direção aí para a sociedade. Eu me formei em 2008, e acho que nessa ponte nunca teve tão estreitada, e aqui rendo as homenagens a você, presidente Carlos França, como hoje se encontra. Inclusive, será certamente objeto da nossa fala logo mais, mas houve um projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça, que toda advocacia deve render agradecimentos. E nós falaremos tão breve sobre esse assunto também, né? É, e vamos falar sobre isso, e é a prova viva que a união, o entendimento entre os poderes, entre a advocacia, entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia, aqui em Goiás, tem acontecido de maneira muito positiva para todos. Eu sei o que você está falando, já está aqui, já na pauta, mas eu quero começar lá atrás, eu quero começar sabendo do nosso, hoje, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como é que começou essa história. Primeiro, como é que começou a escolha pelo direito? De onde veio essa vocação que a gente sabe que não é fácil, mas que é apaixonante? Ah, sim, Daniel. A escolha do curso de direito veio, assim, com a admiração que nós tínhamos, a nossa família, por um jurista, que era de Campina Verde, a minha terra, onde eu nasci, e que fez sucesso aqui em Goiás, foi reitor da UFG, e depois atuou na área do direito, professor Jerônimo Geral de Queiroz, muito conhecido, muitos aqui. E meu pai era amigo da família, lá em Minas, e falava e contava as histórias, e ficava encantado com a atuação do professor Jerônimo, e o embate, e a forma guerrida que ele trabalhava. E aquilo foi despertando, aí nós viemos para a Goiânia fazer o curso de direito. Nós fomos aprovados aqui na Universidade Federal, na Faculdade de Direito, e daí, depois do curso, veio o primeiro concurso, veio o ingresso na carreira da magistratura, onde nós fomos, estamos sendo muito felizes. José, muito jovem, o senhor, nomeado em 1990 como juiz substituto do Poder Judiciário do Estado de Goiás, com apenas 25 anos. Sim, naquela época, nós já saímos da faculdade e não precisava de um tempo de prática de três anos. Então, a gente entrava jovem na carreira, então eu já terminei o curso e já pude fazer o concurso da magistratura. Então, se bem que tem as vantagens e os prós e os contras dessa exigência de três anos, logicamente, o ponto positivo é que entra mais maduro, com maior tempo já de conhecimento das dificuldades do direito, da advocacia, etc. E tem o outro lado que, muitas das vezes, um talento, um profissional poderia deslanchar na carreira de magistratura, Ministério Público, ele vai para outros caminhos, outras profissões na área do direito, que é vasta. Esse campo é muito vasto. Mas, eu acho que essa exigência, hoje, ela se justifica. 20 anos como juiz substituto, 20 anos como juiz, até ser nomeado desembargador Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 2010. É um bom tempo para poder conhecer o Poder Judiciário no Estado de Goiás. Ah, sem dúvida, Daniel. Antes de chegar no tribunal, se eu entrei em 90 para 2010, 20 anos de estrada, de caminhada, passando por inúmeras comarcas do interior de Goiás, até chegar na comarca da capital. Muito marcada pelo Nordeste, Goiás. Nordeste, a minha origem profissional, Nordeste, Alto Paraíso, Planaltina, Formosa, Poços, Alvorada, São Domingos, Cavalcante. Então, isso traz uma bagagem de conhecimento da vida como ela é, da realidade nua e crua da nossa sociedade, das dificuldades. Isso traz amadurecimento para o profissional. Então, quando chega no tribunal, tem toda uma vivência já e uma experiência na área do direito e da magistratura. Pegando esse gancho, desembargador, eu ia perguntar sobre isso. O que o senhor pensa de hoje, muito jovem, ainda com os três anos, a gente vê muito magistrado entrar para a carreira com 20 e poucos anos, que cada vez mais entra-se precocemente na faculdade e aí aparentemente parece que isso é um ganho, é positivo, mas até que ponto o julgador precisa da maturação de vida? Aquela que só cronologicamente se adquire, como o senhor bem disse. Saber, por exemplo, ao julgar uma ação de alimentos ou ao julgar uma prisão por um pequeno delito, por um grave delito, analisar questões domésticas, dívidas, me parece que só os livros não traz a real sensibilidade para que o jogador tenha, no caso concreto, a aplicação devida, correta, na medida certa da lei. A pergunta é, o senhor acha que deveria, a exemplo do que acontece em outros países, ter primeiro um tempo de prática ou, por exemplo, passar mais tempo de prática jurídica, seja em que área for, ou, por exemplo, uma idade mínima para se, assim como acontece no Senado, que é a casa alta, o alto parlamento, digamos assim, a corte alta, para o tribunal não deveria também ter uma idade mínima para que decisões sobre a vida das pessoas são tomadas por pessoas tão jovens, e jovens no sentido não só da idade, mas da experiência de vida, nunca passou por uma situação sequer parecida, ter que decidir a vida dos outros. O senhor acha que é positivo, e desembargadores também, cada vez mais jovens entrando no tribunal, eu sei que a gente tem duas formas de olhar isso, mas qual que é a visão do senhor especificamente em relação a isso? É uma discussão que tem, é um debate que existe, mas nós temos, assim, uma vantagem no judiciário em relação ao mundo político, em relação à exigência de idade mínima para os cargos eletivos. No judiciário, nós temos esse concurso inicial, hoje muito severo, muito duro, tanto que nesse último concurso agora que nós estamos fazendo, nós tínhamos 900 e poucos candidatos agora na prova escrita, passaram 68, só 68. De quantos? De 960, ficaram 68 para prosseguir no certame da FGV que está fazendo. Então, essa questão do madurecimento, da maturidade do juiz para o início da sua carreira, o CNJ também tem essa preocupação, tanto que agora o presidente Barroso criou, instituiu o ENAM, quer dizer, o Exame Nacional da Magistratura, para ver também a questão do perfil, porque não adianta também um colega, um juiz, um jovem ser aprovado no concurso que algumas das vezes não tem perfil para ser julgador. Então, esse Exame Nacional que o CNJ instituiu vai fazer um banco de nomes, de jovens, de bachareis, aptos a se inscrever nos estados, nos concursos dos respectivos tribunais. Então, de agora para frente, somente pode se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça de Goiás quem for, estiver aprovado nesse Exame Nacional, que vai ser mais uma etapa para averiguação, para análise do perfil, além do conhecimento, porque como o doutor Juliano mencionou, só conhecimento não resolve, porque se for só pelo conhecimento, com a IA, com tantas ferramentas que nós temos, ia substituir o ser humano, o julgador, e não existe, sempre vai precisar da sensibilidade, da compreensão macro do caso, para que o julgador possa fazer justiça. Então, é uma preocupação sim. Agora, temos freios também para esta juventude, para esses arropos da juventude, temos recursos, temos as corrigidorias, temos a OAB, que é integrante do sistema de justiça, que também, além dos advogados serem os representantes das partes no processo, também tem o papel de fiscalização, de verificação da correção de procedimentos, pode provocar a corrigedoria, pode provocar o CNJ, temos o Ministério Público, temos a Defessoria, temos a Imprensa, então, assim, temos vários organismos e órgãos e ferramentas para controlar essa atuação da magistratura. Agora, quando chega ao tribunal, eu estou dizendo, aí não, aí já, eu, por exemplo, cheguei lá com 20 anos de carreira, se em 20 anos não conseguir uma maturidade, um madurecimento, uma experiência, não vai conseguir nunca. Esse não é uma dureza, esse é uma dureza direto. Porque não era vocacionado. Aí nem não chega no tribunal, entendeu? Se o juiz, um profissional, durante a sua trajetória, demonstra que não tem essa vocação, que tem as dificuldades, ele, o sistema, os critérios, automaticamente vão criando dificuldades para ele chegar. Mas vou fazer um paralelo aqui, justamente na contramão do que nós acabamos de falar. E até trago dois testemunhos para que sirvam de exemplo. Dois magistrados razoavelmente jovens, que se mostraram sensíveis a tamanho, o ponto que ganharam minha admiração. Outro dia, advogando para um octogenário, que precisava de receber cuidados médicos, e ele passou a sofrer de demência, precisava de acompanhamento de fonoaudióloga, fisioterapeutas e remédios, ou uma série de medicamentos. E o plano de saúde eu teria negado. Então nós peticionamos no núcleo 4.0, na segunda, segundo núcleo da turma 4.0 lá, do núcleo 4.0, e foi distribuído a um magistrado, o Juliano Alberici, liguei e pedi para que despachassem com ele. Rapidamente a gente teve uma resposta. Outro caso, no Valparaíso, o Leonardo Lopes Santos. E eu pedi para despachar, passaram um número para mim e falaram, olha, você vai entrar aqui e vai pedir para marcar um horário com o magistrado. Daí a minuta ele me respondeu, falou, 3 horas, você me chama que eu vou estar disponível, eu só vou fazer uma audiência. Falei com o próprio magistrado. Isso, doutor, e está acontecendo muito, e nós temos o balcão virtual, temos todas as facilidades de contato com os magistrados, e a nossa magistratura aqui em Goiás, nós somos, eu falei, o doutor Juliano falou no geral, e aqui em Goiás em especial, nós temos uma magistratura de ponta, realmente a maioria absoluta dos colegas tem a atuação desta forma, disponível, atenciosa e com razoabilidade e sensibilidade. Agora, claro que em toda instituição, em todo poder, órgão, como tem na advocacia, como tem em todos os órgãos... Ministério Público, Parlamento. Para o Parlamento, etc. Também há, no Judiciário, sim, uns mais vocacionados e outros não. O profissional que veste a camisa mesmo, e aqueles que precisa de uma provocação maior, de uma cobrança, etc. Então, próprio da natureza humana, somos diferentes, a verdade é essa. Mas o Judiciário tem se aperfeiçoado com, eu considero, e foi já da minha geração, o CNJ. O CNJ surgiu com a Emenda 45, então, a partir de 2005, ele entrou em funcionamento. Foi um ganho muito grande para a magistratura e para o Poder Judiciário Nacional, porque um papel uniformizador de procedimentos, uniformizador de práticas. O CNJ, hoje, ele fez o Judiciário dar um salto, justamente por ter essa capacidade de envolver todos os tribunais do país, todo o Judiciário Nacional, e indicar para os tribunais, olha, no tribunal tal, essa prática está funcionando muito bem. Vamos replicá-la. Vamos replicar, vamos multiplicar. O próprio CNJ, com as suas políticas também públicas do Judiciário, igual a Linguagem Simples, ontem nós lançamos, inclusive em Goiás, a Linguagem Simples, quer dizer, é o mínimo, o Judiciário ser compreendido pela sociedade. Aproximar o chamado, né? Não é possível que dentro do próprio país, no nosso próprio país, tenha analfabetos, que, assim, considere analfabetos em relação ao que eu, pela falta de compreensão de que o Judiciário decide. Isso é inaceitável. Quer dizer, então, o que eu escrevo, o que eu decido, tem que ser compreendido pelo cidadão, nosso irmão, que fala a mesma língua, que tem a mesma origem, e então, para quê? Deixa os termos latim, deixa os termos rebuscados para uma obra, para uma tese na academia. Um pouco segmentado. Exatamente. Então, assim, esse é o Judiciário prestador de serviço, né? Nós, é claro que é um poder, mas todos os poderes públicos prestam serviços. A Assembleia presta o serviço. E é uma preocupação muito. O Judiciário, o serviço, e todos nós. Isso que é atividade fim, né? Os poderes, de uma forma geral. Isso, então, dentro dessa ideia, eu queria trazer uma reflexão aqui e saber a opinião do presidente Carlos Fanz. A advocacia, ela é, digamos assim, a ponte contra a população, o poder judiciário. Mas, o poder judiciário cada vez mais se vê próximo, pelo menos, dos holofotes do público, né? A gente, alguns anos atrás, brincava que o povo brasileiro hoje saberia mais qual era a composição do Supremo Tribunal do que a escalação da seleção brasileira. Hoje não é uma brincadeira, mas hoje isso é uma realidade. Talvez pelo mau momento que a nossa seleção viva, pode ser, mas mostra também o interesse da população com relação às decisões do judiciário, porque acabam afetando a sua vida. E isso também acontece com desembargadores, com juízes. A gente vê nas redes sociais, por diversas vezes, atuações de juízes sendo elogiadas ou criticadas. Algumas vezes a gente vê juízes tendo que se posicionar, às vezes por palavras mal ditas, ou então por posicionamentos equivocados, por espera de uma resposta do povo que está ali vendo o que o juiz ou o desembargador está falando. Como que você vê essa aproximação da população e as redes sociais em si são muito responsáveis por isso do povo comum, não só com o Tribunal de Justiça, mas com o sistema judiciário como um todo? Olha, eu acho que a sociedade tem o direito de conhecer bem os membros do Poder Judiciário, como todas as autoridades que representam a sociedade ou prestam serviço para a sociedade. Agora, as decisões judiciais são públicas, têm que ser públicas, publicizadas, etc. A atuação do juiz nas redes sociais tem regulamentação própria. O CNJ, volta o CNJ, regulamentou o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O magistrado, logicamente, nós temos um código de ética. O CNJ baixou um código de ética a ser observado. Nós temos nossos limites, não poder dar opinião sobre processo e andamento, criticar a decisão de um outro colega, porque isso vai contra o sistema. Não podemos fazer isso. Agora, em relação a essa visibilidade do nosso Tribunal Maior, do Supremo Tribunal Federal, que tem todo o nosso respeito, é nosso órgão máximo do Poder Judiciário, é claro que o Supremo, como são 11 membros, formado por 11 membros, um tribunal que garantiu a democracia nesse país, um tribunal que teve que utilizar as ferramentas, os meios necessários para que, juridicamente, pudéssemos hoje estar, o Brasil todo pudesse estar vivendo um clima democrático. Porque nós não saberíamos o que poderia ter ocorrido se não tivesse a mão firme e forte do Supremo Tribunal Federal. Então, o que merece todo o nosso respeito. É claro que, com essas redes sociais, com a voz que a sociedade tem, a liberdade que nós temos, garantida pelo próprio Supremo, a sociedade é livre para criticar, para elogiar, mas o importante é que a democracia persiste e prossiga. Eu não posso, logicamente, aqui, admitir os excessos, os excessos que aconteceram nesse país nos últimos tempos e, felizmente, o Judiciário colocou as coisas no devido lugar, lógico, com o apoio do Congresso Nacional, agora, com o apoio do Executivo Federal, etc. Então, é um momento também que o Judiciário tem que ter muito equilíbrio por ter essa consciência de que tudo o que se faz e se decide está sujeito ao crivo da sociedade, nas redes sociais, nos meios de comunicação, mas o que importa é que o Judiciário tem que persistir decidindo com isenção, observando o devido processo legal e, logicamente, contando com todo o sistema de justiça, o AB, o Ministério Público de Defensoria, para que possa bem desenvolver as suas atividades. Daniel, com acertos e desacertos, o que todo jurisdicionado espera é uma resposta rápida do Judiciário. E acredito que nós estamos vivendo esse momento de ter respostas mais rápidas do nosso Judiciário Goiânia. Em 2007, como diretor do foro, o desembargador era o presidente Carlos França, se não o criador, um dos criadores do NAJ, Núcleo de Aceleração de Julgamentos, e Elaboração e Estipulação de Metas. Isso deu um impulso para que as respostas viessem de forma mais rápida. Sei que no seu discurso de posse, quando o primeiro mandato, também foi nesse sentido. Olha, nós vamos nos esforçar para que as respostas do Poder Judiciário sejam cada vez mais céleres. E isso é muito importante. Já dizia Rui Barbosa, né, presidente? Justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. Então, acredito que isso também tem aproximado o Judiciário Goiânia da sociedade. E, claro, permitido que a advocacia, além de ser grata, o presidente, e aí, claro, ao cumprimentá-lo e parabenizá-lo, estou parabenizando a todos aqueles que compõem o quadro de magistrado, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nós temos vivido, então, momentos felizes. E acho que isso, sem dúvida nenhuma, tem trazido essa satisfação. Pelo menos eu percebo isso a cada dia. É, inclusive, Dr. Caio, é o seguinte, nós temos hoje em Goiás, eu acho que faz tempo, nunca teve um momento tão próspero, inclusive para a advocacia, em relação a decisões, a sentenças, a expedição de Alvaraz, que é muito caro para a advocacia, logicamente, para os jurisdicionados. Não é à toa que o Tribunal de Justiça de Goiás já foi diamante, já recebeu o prêmio diamante do CNJ por dois anos seguidos, e temos a expectativa, Geraldo, que nesse ano também... E de Música para o Fantástico. Pois é. E fruto de quê? Do trabalho de todos. É claro que eu não faço... Ninguém faz nada sozinho. Os desembargadores, os juízes de primeiro grau, os servidores de primeiro e segundo grau, estão empenhadíssimos mesmo na vestir a camisa, entenderam a... Olha, não tem outro caminho. O judiciário tem que mostrar serviço e decidir, que é o que nos compete. Então, desde quando... O doutor lembrou, quando eu fui diretor do forno, nós tínhamos o grupo de sentenças. Foi o embrião do NAJ, do Núcleo de Aceleração de Julgamentos, que nada mais é que é um grupo formado por magistrados e servidores, visando sentenciar, decidir e agilizar a prestação jurisdicional. E, felizmente, tem dado muito certo. Nesses últimos três anos, entre primeiro e segundo grau, já foram mais de três milhões de processos já julgados, de decisões, sentenças prolatadas. Então, o Goiás tem uma movimentação processual muito grande, mas a resposta do judiciário também, logicamente, contando, volta a falar, com atuação importantíssima do sistema de justiça, a advocacia, o Ministério Público, a defessoria, o judiciário tem dado essa resposta. E esperamos continuar, esperamos que assim prossiga. Hoje o coordenador é o Aldo Sabino, né? É do NAJ, do Outoral, nosso juiz auxiliar, né, que trabalha e nos ajuda. É outro brilhante. Brilhante, é. O Fidomé Sabino, que é uma lenda. E ele não sabe, mas é meu vizinho. De vez em outro, eu encontro com ele na feira do condomínio. Pois é. Presidente, só com licença, eu queria complementar a fala do Caio e do Daniel. Primeiro a do Caio, dizendo que quando o senhor tomou posse, a brincadeira lá dentro do gabinete é preparar para trabalhar. Porque, assim, não sei se todos aqui da mesa sabem, mas o Ismael do Carlos França, quando era juiz, era sempre o primeiro da estatística. E isso não é mérito. Não é? A gente fala que o senhor é o workaholic. Então, a gente sabia que o senhor na presidência ia colocar também toda essa metodologia que o senhor adquiriu durante esses 20 anos em prática. E é o que a gente está vendo. Então, realmente, o mandato de segurança é julgado em 45 dias. Um agrado de instrumento é julgado em 60, 90 dias. Uma apelação mediana, seis meses, se ela for muito complexa, não passa de um ano. E olha lá, eu estou esticando o prazo. Então, realmente, a rapidez do tribunal é... A gente percebe isso. Agora, voltando no tema que o Daniel falou, eu só queria complementar a pergunta dele a respeito das redes sociais. Porque o que eu venho percebendo é que, por conta da pandemia, a gente foi obrigado a usar o Zoom, foi obrigado a usar o YouTube, só que isso se perpetuou. Então, hoje, as sessões são todas presenciais, mas continuam sendo transmitidas pelo YouTube. E eu achei isso fantástico. Primeiro, porque fica salvo. Então, até o meu chefe, o esmeralho do Fábio, fala, olha, vai lá, há tantas horas, tem lá a sustentação oral do advogado e está disponível no YouTube, rapidinho a gente consulta. Não precisa pedir para a secretaria. Agora, por outro lado, o que a gente está vendo é que os julgadores estão tendo que tomar cuidado em algumas colocações, às vezes algumas ponderações, não se esquecendo que eles estão ali julgando um processo, é a opinião deles, a gente tem que respeitar, até porque ela tem algum fundamento jurídico para isso, ele não está falando de achismo. Mas o que o senhor acha disso? O senhor acha que não tem volta? Os magistrados vão ter que se adaptar a essa nova forma de falar? Geraldo, é o seguinte, eu, no primeiro ponto, só eu faço uma observação hoje, que o nosso tribunal, felizmente, é um dos mais rápidos do país para o julgamento dos processos, entre a distribuição e o julgamento, seja dos agravos, mandatos de segurança e apelação, tem gabinetes, a maioria dos gabinetes julgam rapidamente esses recursos, o que é muito bom para a advocacia e principalmente para o juridicionado. E esperamos que assim continue. E em relação à tecnologia, acabou agora, gente, o mundo é outro. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Então, é daí para frente. Então, o que nós temos que aprender? É conviver com essa nova realidade. É claro que o judiciário, o juiz, nós, os embargadores, quando a gente começava, começou para hoje, a diferença é muito grande. Nós começamos, na minha geração, na máquina de escrever. Hoje, o mundo é outro. Agora, as sessões, as audiências, como são transmitidas, ou ficam gravadas, ficam gravadas para sempre, nós temos que redobrar os cuidados. Mas esse redobrar os cuidados não é nada mais, nada menos, do que fazer, proceder, ter uma atuação como deve ser, que é exigido do juiz, do desembargador, simples, correta, sem exagero, porque o julgador não pode ser exagerado. O julgador tem que, nós, quando vamos julgar um recurso, nós temos que ser técnico. Técnico e, naquele caso específico, até a opinião pessoal, opinião pessoal, na maioria das vezes, ela não é cabível no julgamento. O que é que me interessa, se eu penso assim, de uma forma ou de outra, ou tenho uma formação assim, ou assada, se eu estou julgando aquele caso concreto? Eu tenho que julgar aquele, posso até levar a minha experiência de vida para um julgamento. mas o tecnicismo tem que prevalecer. Até para não ter nenhuma dúvida sobre a parcialidade, sobre a correção de conduta do juiz, do desembargador. Então, eu sempre, e eu acho que é chato ficar falando de eu, mas eu estou dizendo assim, durante toda a minha trajetória no judiciário, além de tentar trabalhar muito, produzir muito, porque a sociedade espera chegar no ante o exposto, na sentença, na decisão, manter esse equilíbrio. O equilíbrio, o limite do bom senso, da razoabilidade. Não é possível, um julgador, e felizmente, raramente isso acontece, que tem um excesso de linguagem no julgamento. aí nós temos os órgãos de controle, o CNJ está aí de olho, o tribunal também tem seus órgãos de controle, a UAB, o Ministério Público, todos podem provocar os órgãos do judiciário. Então, os tempos mudaram, e exige de nós todos, magistrados, agentes públicos, ocupantes de cargos, de cargos, de relevância, o maior cuidado possível, para não transparecer um descontrole, um excesso, ou uma conduta que amanhã vai vir contra a sua própria atuação, o seu próprio sossego, porque vai ter que explicar, vai ter que, aí vai se explicar, pode ficar pior. E isso gera um desafio, porque a tecnologia, claro, ela se fez necessária no momento onde nós não poderíamos, não podíamos nos aproximar, e aí os recursos tecnológicos foram a solução para aquele impasse que a gente vivia. Mas depois disso veio um novo desafio, porque nós não poderíamos deixar, e eu digo nós, o tribunal, os tribunais, de modo geral, inclusive há um problema, se minha memória não me trai, do Tribunal de Justiça, do Espírito Santo, que é que o magistrado se afastasse da sua comarca. Porque a partir do momento que eu comecei a utilizar dos recursos tecnológicos, agora pronto, eu respondo pela comarca lá de, sei lá, não vou citar exemplo para não parecer que eu estou me dirigindo a algum dos magistrados, mas de uma comarca mais distante, aí fala, poxa, agora eu atuo daqui de Goiânia. E isso, sem dúvida nenhuma, traz um prejuízo. A gente, nós, enquanto advogados, e acredito a população não é diferente, quer ter oportunidade de olhar nos olhos, de mostrar o que de fato é relevante no processo, trazer as agruras, não só do caso que está sendo enfrentado, mas também dos problemas que envolvem as pessoas que ali compõem o quadro. E nessa linha, doutor Carlos, o CNJ baixou o ato, tem um ato, é claro, que se um juiz está respondendo, ele é titular de uma comarca, responde pela outra, nós não vamos exigir desse juiz que ele vá para a sua e vá para a outra comarca. Então, o que o CNJ falou? Olha, o juiz tem que estar, no mínimo, três dias na semana na comarca, presencial. E nos dois dias, outros dois dias, ele pode utilizar os recursos tecnológicos para atuar de longe. Isso propicia o juiz, por exemplo, de Anápolis, responder, fazer audiência lá em Campos Belos sem sair de Anápolis e ajuda a advocacia, porque a advocacia também, por exemplo, ela faz sustentação oral aqui no tribunal do seu escritório ou do interior ou de capital também, faz essa audiência lá em Campos Belos sem sair do seu escritório. Tem essas vantagens também. Dentro dessa linha, presidente, é indubitável que o senhor deu um dinamismo na sua gestão frente ao tribunal, deu e está dando um dinamismo que é perceptível pela advocacia, pelos gestionados e pelos próprios pares do senhor. Então, assim, a gente percebe que a questão tecnológica, como bem disse o Caio, o Geraldo, eu acho que é um caminho sem volta. Eu, como tenho, como objeto de estudo acadêmico, o uso da inteligência artificial no processo, queria saber do senhor o que o senhor vê se isso no futuro, eu entendo que, eu não diria que, a pergunta não é se é boa ou se é ruim, porque eu entendo que é inevitável. A pergunta é, o senhor vê, num curto prazo ou num médio prazo, o uso da inteligência artificial pelos tribunais de uma forma geral e em específico aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o uso da inteligência artificial no processo decisório, é claro que supervisionado por humanos, pelo julgador, pelo juiz, que eu acho que é insubstituível, como o senhor bem disse antes em uma outra colocação, eu acho que o ser humano ele nunca vai ser substituído, principalmente em situações como decidir sobre a vida das pessoas. Mas, primeiro, o senhor vê com bons olhos esse uso e se isso o senhor acha que é, de fato, uma realidade num curto ou num médio espaço de tempo? Não, eu vejo primeiro que é inevitável esse avanço da IA, da inteligência artificial, o uso total no judiciário. Não só no judiciário, na advocacia, em todos os setores. Na vida? Na vida. Hoje, já está sendo, nós temos aqui a nossa inteligência artificial, a ferramenta Berna, já está sendo utilizada essa inteligência para a pesquisa, para resolver números, para juntar ações que tenham a mesma temática, para facilitar para o juiz. Nós vamos ter essa inteligência artificial para buscar casos semelhantes já julgados pelo país afora, ao invés do assessor, do juiz, do desembargador, ter que ficar procurando jurisprudência. vai ser toda a inteligência artificial que vai fornecer. Então, como foi falado, é inevitável. Agora, nós não podemos deixar que essas ferramentas retirem a última palavra do juiz naquele caso concreto, para não permitir que situações se assemelham, parecidas, etc. Vamos encaixar aqui. mas isso procede? Não vamos cometer uma injustiça? Não tem uma distinção? Não tem um fato, não tem um diferencial? Então, esse, é por isso que se exige, vai exigir sempre o juiz, o julgador, a pessoa, o ser humano para dar a última palavra. Se não for assim, se houver esse engessamento, nós não vamos ter novos precedentes. Se a gente não tiver novos precedentes, a sociedade não evolui. A gente precisa de que haja, que sejam firmados novos precedentes, a maneira com que a sociedade vai ser evoluída. Então, esse cuidado, acredito que também surge como um grande desafio. E aí, doutor, imagina quantos milhares de advogados são lançados no mercado diariamente, ou anualmente, melhor dizendo. Eles têm que ter o seu ganha-pão, eles têm que ter a sua atuação. então, se não tiver esse avanço, não tiver essa possibilidade, vai lá, pega e reproduz. Reproduz a petição, reproduz a sentença. Desculpa, a garganta que está... O operador do direito fica prescindível, ele não se... não é... deixa de ser necessário, tanto, não só o advogado, mas, eventualmente, até o magistrado. O que a gente acha que isso não pode acontecer. Corremos o risco até para a magistratura. Nós temos que nos fazer importante, temos que nos fazer presente para que a sociedade continue a respeitar o judiciário. Sem dúvida. Senão, a sociedade vai falar, não, quem decidiu foi... A máquina, descrédito total. Foi o algoritmo. Vou despachar, não conheço. O Estado precisa, o Estado precisa estar presente e demonstrar a sua importância sempre. Inclusive, eu participei de um curso da EJUG, do Tribunal de Justiça, sobre inteligência artificial, e os professores ensinaram a gente a usar ferramentas da inteligência artificial para fazer votos. Agora, é evidente, como é que procede isso? Eu faço a leitura do processo, então, eu vou lá, vou ler a sentença. Primeiro, começa pela sentença, depois a gente entra na prova e tal, eu trabalho na área criminal, tem muita audiência, muita testemunha, por vir, vítima, etc. Depois que você já entendeu o caso e você fala assim, não, eu acho que a sentença está correta, eu acho que é a condenação, aí você tem que elaborar o voto. Aí a ferramenta serve. Você já firmou uma opinião ali, um convencimento. porque eu, inclusive, o trabalho de final do curso que eu fiz, era exatamente isso, usar a ferramenta de inteligência artificial para fazer um voto. Eu peguei duas, o chat EPT e o Gemini, um é do Google, e o outro é o concorrente. E peguei um relatório de um caso real, de um voto que já tinha sido feito, o relatório inteiro, copiei, colei e falei assim, faça o voto. Uma condenou, a outra absolveu. Então, assim, e assim, Qual estava certa? Um ficou muito ruim e o outro ficou até nota 6. Mas você percebe que a ferramenta artificial ela faz 50%. Tem muita alucinação ainda. Os outros 50% é o termo que a gente usa. Ainda depende... E nós temos que usá-la do lado positivo. Reduzir o tempo, né? É, para acelerar o processo, acelerar o andamento, acelerar as decisões, mas não podemos ficar na mão da... Não é a norteadora. Não é, não é. A minha decisão de um juiz, presidente, ela nunca foi meramente pautada no texto. Né? Sim. Ela é pautada não só no seu conhecimento, mas no arcabouço legal que ele tem ali para poder analisar. Se não bastava alguém para poder ler, isso está errado, a pena é essa e pronto, acabou. Então, você não tem como substituir esse trabalho. É isso aí, Daniel, é o seguinte, nós não podemos, juiz, nós não podemos esquecer nunca que no processo, do outro lado, geralmente, tem duas pessoas, tem dois interesses legitimamente sendo defendidos pelos seus advogados. Estou colocando e trazendo para o judiciário duas teses, duas situações que merecem uma análise humana, né? Merecem uma análise de uma pessoa que tenha compreensão, que tenha sensibilidade para dar o seu, o veredito do poder judiciário, porque senão bastava apertar um botão lá e falar, decide, igual o Geraldo mencionou, vai sair decisão, vai sair uma decisão, mas vai resolver o problema? Vai fazer justiça? Não. Desembargador, eu escutei aqui Workaholic, máquina de julgar processos, a gente sabe que como presidente, o senhor foi eleito para o BN de 2021, 2023, foi reconduzido de 2023 a 2025, numa decisão assim que surpreendeu a todos e isso é um, acho que talvez a maior prova da sua aceitação e do bom trabalho à frente do tribunal. nós temos o prêmio ouro, o prêmio diamante do CNJ conquistado pelo Tribunal de Justiça de Goiás por duas vezes e o que coloca como o melhor tribunal de justiça de porte médio do Brasil no momento, me perdoe se eu estiver cometendo aqui alguma falha, eu queria saber como é que o senhor vê o futuro, quais são os projetos do futuro, porque eu acho que a barra está muito alta. É interessante, eu até peço desculpa para o ouro, nós desprezamos o ouro, eu só falei do diamante, 23, 22 diamante, 21 ouro, já foi um avanço. Na verdade, o nosso tribunal foi uma, eu me senti muito honrado, logicamente, uma consideração muito grande da unanimidade dos nossos colegas, dos desembargadores na minha recondução. E isso aumenta a nossa responsabilidade, logicamente. O CNJ foi provocado e, de uma forma, entendeu, que não é usual, foi inédito mesmo, manteve a nossa recondução, falando, olha, não teve outro candidato, o tribunal não poderia ficar acéfalo, e a Lomã, nossa lei orgânica, tem o artigo 102, parte final, que autoriza, se não tiver nenhum outro candidato, voltar em quem já foi presidente. E, nesse, nesse ponto, o nosso tribunal permitiu que, uma sequência de quatro anos, pudéssemos avançar com o projeto, o projeto de trabalho, de crescimento do nosso tribunal e os resultados, realmente, e graças a Deus, o apoio de todos os embargadores, juízes, servidores, foi positivo demais. Tanto que, o nosso tribunal hoje é referência, vem vários e vários tribunais, representantes de tribunais, olhar aqui, verificar, foi, está à disposição, nós estamos à disposição de todos os tribunais do país. Porque, hoje, o judiciário, ele é único. Voltando lá atrás, como eu falei, que o CNJ trouxe essa uniformização de procedimento e multiplicação, então, nós também copiamos boas práticas de outros tribunais. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso e é importante se o outro tribunal já desenvolver uma ferramenta, um projeto que está dando certo, por que nós vamos inventar a roda? Faz o menor sentido. Não faz sentido, nós temos que ser práticos na vida e isso todo tem feito com que o nosso tribunal realmente alcance essa respeitabilidade nacional que até me levou ao Concepre. também reconduzido ao Concepre, não é pelos meus belos olhos que eu não tenho, é pelo esforço, pelo trabalho, então, assim, também a recondução aqui no tribunal foi por isso, foi, eu tenho essa consciência que se não tivesse indo bem, se não tivesse mostrando resultado, se não tivesse avançando o nosso tribunal, porque todos do judiciário saem bem com esse avanço, são respeitados, etc, etc, eu não teria esse apoio dos colegas, então, assim, ninguém é bobo, ninguém é ingênuo, nós só avançamos e tivemos essa continuidade porque os colegas na recondução que aconteceu notaram que o tribunal precisava caminhar mais, uma sequência, né, hoje, quando nós falamos nas reuniões do Concep, nós tivemos até agora uma reunião lá em Cuiabá, nesse fim de semana quarta, a sexta da semana passada, quando nós discutimos temas nesse Concep de interesse dos tribunais, são temas, doutor Caio, que nós debatemos que tem resultado na prática, nós não ficamos debatendo nas reuniões de presidentes, como um clubinho, não existe, eu só aceitei e fui reponduzido a atuação, olha, é resultado, não estou aqui, não quero reunião, não interessa ficar aproveitando esses encontros, se eu quiser passear... E a análise é fácil, ela é estatística, produção... Eu vou, eu faço a viagem que eu quiser, etc, mas esses encontros são de trabalho, de resultado, aí, então, assim, e o judiciário hoje é esse, é brasileiro todo, lógico, tem tribunais com maior ou menor facilidade, questão orçamentária, e aqui em Goiás, eu não posso deixar de reconhecer, Daniel, foi falado aí, de ampassando, no seu... não posso falar em passão, só que estou defendendo a linguagem simples, foi falar de passagem, aí no início, né, da parceria que nós temos em Goiás, é uma parceria entre judiciário, executivo, legislativo, ministério público, tribunais de contas, defensoria, OAB, uma parceria, união institucional, fundamental para o êxito do serviço, não só do judiciário, mas de todos os poderes e órgãos, porque o Estado é único, o Estado é um só, a sociedade precisa do nosso trabalho e não adianta cada um querer ficar puxando para o seu lado, querendo derrubar o outro, querendo criar complicação, quem que vai perder? A sociedade que nos paga. Então, essa união entre todos, externa, e a união interna, no caso do judiciário, elas, essas uniões são, resultam nisso que nós estamos vendo em Goiás, o crescimento do judiciário, avanço no executivo, avanço no legislativo, atuação do MP e OAB e defensoria muito positiva. Então, não tem outro caminho. E isso eu defendo sempre, desde quando eu ingressei na presidência, aproximação, diálogo. agora, na hora de decidir, na hora da OAB postular, na hora do legislativo apreciar as leis e o executivo atuar na forma constitucional que lhe assegura, cada um tem sua independência, como manda a Constituição. harmônicos, mas independentes. Presidente, Goiás anda na contramão do Brasil? Você quer dizer assim, nesse ponto? Vamos clarear aqui, eu sabia aonde que eu estou respondendo. nesse momento que nós vivemos, conflitos, erupitura institucional, críticas entre os poderes e o senhor diz como as coisas têm funcionado em Goiás e eu concordo, opinião particular minha. Goiás vem na contramão do Brasil? Olha, infelizmente, não é segredo para ninguém, nós atravessamos uma quadra difícil institucionalmente há pouco tempo atrás, que agora as coisas estão caminhando, lógico, ainda com alguns alavancos, mas a democracia imperou, como nós já mencionamos aqui. Temos estados em que há, eu converso com nossos presidentes de tribunais, que há uma aproximação, uma sintonia institucional com os mais, outros menos, mas igual a Goiás, em Goiás, eu não acredito que tenha, não acredito que tenha essa junção de esforços, de trabalho, de parceria, visando um objetivo comum, que é uma melhor prestação de serviço à sociedade e um avanço do nosso Estado. Agora, da parte do judiciário, eu posso dizer que não só em Goiás, mas no Brasil todo, estamos fazendo a nossa parte. Não tem, por exemplo, o Supremo sempre, sempre, esteve, está à disposição da União, do Brasil, os Estados, nos judiciários estaduais, os nossos presidentes, eu vejo e noto uma força de vontade, uma determinação de trabalhar nesse sentido, mas cada Estado, falando dos Estados, tem algumas peculiaridades que a gente tem que respeitar e só quem está vivenciando lá tem melhores condições para dizer, mas em relação ao nosso Goiás, eu posso dizer e com convicção que estamos na frente. Que orgulho, é que Goiás continuasse sendo exemplo do Brasil. Eu ouvi no presidente e sempre com esse dom, com esse tom professoral dele, a gente sempre aprendendo, mas me fez e os adjetivos que você disse aí, workaholic, é dinâmico, trabalhador, me faz assim, talvez Goiás esteja num momento de coincidência, de feliz coincidência, porque quem conhece aqui falando para pegar os poderes, a OAB, o sistema de justiça como um todo, nós temos um presidente do Tribunal de Justiça como unânime, reconduzido para a gestão do Tribunal e aqui na casa, na Assembleia Legislativa dos Estados de Goiás, nós temos o deputado Bruno Peixoto, que quem conhece, quem trabalha, ele acorda cinco horas da manhã e dorme uma, meia-noite, quatro e cinquenta, cinco e quinze às vezes, não raro, não é exagero, a diretoria, quem está aqui sabe, pergunta, o que você está fazendo? A gente tem que falar, estava dormindo, presidente, mas cinco horas a gente já acorda. E parece que o senhor realmente... É uma excelência ou não, também reconduzir por unanimidade. Exato, eu vou falar dessa feliz coincidência. Olha, ambos foram por unanimidade, reconduzidos por unanimidade e finalizam um ciclo virtuoso em dois mil e vinte e seis. E para falar também do nosso sistema da UAB e do nosso do Poder Executivo também, o nosso governador sabe a popularidade dele, acho que é incontestável, eleito, reeleito também em primeiro turno, olha, e o nosso... Posso fazer um acréscimo aí? Sim. Nós temos ainda o comandante-geral do Corpo Bombeiros, que é exemplo do presidente do Tribunal de Justiça, que hoje representa os tribunais, o presidente do Corpo Bombeiros hoje, o Austin Vaz Jr., ele é o representante dos comandantes gerais de bombeiros de todo o país. Tem uma liga bom, que é a Liga dos Bombeiros, inclusive um trabalho fenomenal no momento que vive o Rio Grande do Sul, e ele capitaneou todos esses trabalhos. Então nós temos grandes lideranças do estado de Goiás. Exato. Então assim, é um ciclo, e sem, claro, a deferência pelo nosso presidente Rafael Lara, à frente do AB também, que é um jovem que sabe que ali é um trator, trabalha, é dinâmico, e então parece que Goiás, ele felizmente se destaca por isso. Grandes líderes, né? Grandes líderes num momento onde parece que aquele eclipse solar está conhecido, Sol, Lua, Terra, os aços estão alinhados para essa bonança e para esse virtuosismo que nós estamos vivendo aqui, não só no sistema de justiça, mas na política como um todo, e claro, isso reflete na sociedade geral. Doutor Juliano, só brincando, né, mas desses aí, o que está ainda atrás da recondução, o doutor Rafael Lara, é para completar o... Presidente, e que se... Olha para você ver a coincidência, e que se for exitoso, e a gente deseja que seja, será também até 2026, né? Então assim, presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, o governador, o presidente da UAB, e sem contar esses outros líderes que o Caio muito bem lembrou que estão à frente de instituições importantes, faz com que Goiás sem dúvida nenhuma se destaque. E o que a gente espera, assim, a hora que passar, porque todos nós, eu não tenho apego e nós não temos, os homens públicos, nós não temos que ter o apego ao cargo. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nos foi dada para mostrar um bom serviço e atuar em prol da sociedade. Então, vai passar o nosso ciclo, o meu, o presidente Bruno, o governador Caiado, falando dos poderes. E a gente torce, e temos que incutir na mente daqueles que vão suceder, a importância de dar continuidade a esse momento, a essa trajetória de união, de parcerias, de trabalhando todos na mesma direção. E esse exemplo, eu espero que fique. E, naturalmente, quem está junto conosco hoje, que vão amanhã nos suceder, eles já vão chegar com esse clima, nessa quadra. E eu tenho muita boa expectativa, sabe, doutores, e Daniel, no sentido de que Goiás vai continuar nessa linha, avançando sempre com essa união em prol da nossa sociedade. E depois da presidência, o senhor vai candidato ao STJ? Eu sou candidato a voltar para o meu gabinete, trabalhar em processo e voltar a ser juiz, julgador, que eu já faço já há 30 anos. Essa é a minha candidatura. Todo mundo no tribunal brinca, né? Mas o alinhamento dos astros, os alinhamentos dos astros... Se acontecer, não é coincidência, é merecimento. Então, que já fique claro. O prêmio ganharia bastante. Sem dúvida nesse caso. E o Estado de Goiás também, seria um grande representante. É claro, doutor, é uma honra muito grande e a gente não pensa só pessoalmente, pensa no Estado, na representatividade para o Estado. Mas esses cargos, a gente pode até ter sonhos, ter expectativa, mas é uma conjunção de fatores que leva a ser escolhido ou não e o jogo é muito pesado. Um alinhamento. Um alinhamento. Mas, assim, eu volto com a maior tranquilidade para onde eu vim, que é uma Câmara Cível. Eu vou voltar para uma Câmara Cível para atuar, dar sequência à minha carreira. Não, e se, de fato, foi esse os designos do Céus, da magistratura e dentre tantos outros, Campina Verde já terá revelado dois grandes juristas, para quem tinha um grande jurista como referência, e o senhor de Campina Verde tem duas grandes referências. Eu, assim, essa parte aí, eu me considero apenas um esforçado. É, né? É mais do que isso. O importante é que esse trabalho tenha sido bem avaliado e a gente está falando de todas as esferas de poder que a gente falou aqui, tenha sido bem avaliado, avaliado pelo povo, tenha entregado resultados, resultados que são comprovados. isso eu acho que é o mais importante. Se o povo ganha, ganha todo mundo. É, não, essa parte me satisfaz e que me interessa mesmo, sabe, Daniel? É a entrega. Eu tenho convicção, e os números mostram isso mesmo, que a entrega está sendo feita, as sentenças estão saindo, os despachos, as decisões, as audiências, a advocacia. Lógico que nunca, ninguém é perfeito, não tem serviço perfeito, não existe isso. Nós temos que sempre que avançar, procurar melhorar, e a advocacia tem que cobrar mesmo do judiciário, insistir, etc, etc. Mas, os números mostram que o judiciário, com o trabalho firme, digno dos magistrados e dos servidores, nós avançamos. E vamos continuar assim. Daniel, só para poder fechar, nós falávamos lá no projeto que foi encabeçado pelo Tribunal de Justiça através de seu presidente, que rendeu a advocacia alteração no artigo 114, me corrija se eu estiver errado, do Código Tributário do Estado de Goiás, que permite hoje que o advogado, sabendo que os honorários, os advocatícios, têm natureza de verbo alimentar, nós sabemos, e vivemos exatamente disso, nós não temos outra renda, não é, doutor Juliano? Então, nós sabemos da importância disso para toda a advocacia. Então, o projeto de lei que foi sancionado e levado à sanção e que alterou o Código Tributário do Estado de Goiás, permite hoje que o advogado postule... Bom, lembrar que é uma demanda de 76 anos a advocacia de segurança. 76 anos. Então, permite hoje que o advogado busque o recebimento daquilo que é seu por direito, sem custos iniciais, sem preparos recursosais. Então, a advocacia, sem dúvida nenhuma, deve isso. Então, a partir do momento que o Tribunal de Justiça... E aqui eu destaco o trabalho do Tribunal de Justiça muito mais do que de ordem, muito mais do que dos demais. faço isso em respeito e reconhecimento ao trabalho do Tribunal. E ter entregado decisões rápidas aos jurisdicionados, com acertos ou com desacertos, faz parte do processo. Citei duas decisões rápidas que eu busquei e tive. nem todas elas me foram favoráveis, mas eu tive resposta e me permitiu buscar outras formas de obter aquilo que eu entendia por direito. E agora, a advocacia. Então, tem atendido as frentes. Nessa linha e nesse ponto, doutor Caio, do projeto, quando o doutor Rafael Lara provocou a presidência do Tribunal, eu não tive nenhuma dúvida e foi aprovado por unanimidade internamente no Tribunal pelos pares, pelos embargadores, porque, além de ser uma verba alimentar do advogado, nós temos que ter essa consideração como um ator do sistema de justiça fundamental para a jurisdição, para a sociedade. Então, e o judiciário não vai perder, por quê? Lá no final, quem perder, ou seja, o devedor do advogado vai pagar a conta, vai pagar as custas. Então, é um reconhecimento mesmo a advocacia. E para repensar também o trabalho da Assembleia Legislativa dos deputados. que rapidamente voltaram. Sim, por unanimidade. Chegou aqui, inclusive, o presidente Bruno foi muito receptivo juntamente com todos os deputados a essa iniciativa e foi rápido, foi rapidamente aprovado e o governador não teve nenhuma dúvida também em fazer a sanção. Não me custa perguntar, a advocacia pode esperar mais algo? Olha, a advocacia... Já tem ganhado muito. Ela já pode soltar foguete e foguetes pela atuação do tribunal, mas sempre é possível avançar, né, doutor Caio? Nós temos que ter o pé no chão, nós temos a tranquilidade, o que puder ser feito para poder avançarmos mais aí nesse campo da advocacia, do judiciário, na prestação de serviços, estaremos lá sempre à disposição. Desembargador Carlos Alberto França, o tempo não é muito justo, infelizmente. Queria agradecer muito a presença do senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aqui no Contestando, já convidando para em breve poder participar novamente do nosso programa. Daniel, agradecimento é meu, é do Poder Judiciário, uma satisfação muito grande estar participando do Contestando. Espero que tenhamos passado informações ou impressões à sociedade através das participações de todos. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, agradecer a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a TV Brasil Central pelo convite ao Geraldo Neto, nosso assessor lá no tribunal, tão competente que insistiu, insistiu e conseguiu por problemas de agenda, não tinha dado certo antes. Muito obrigado, doutor Caio, comentarista, um advogado atuante e também participando aqui desse programa que contribuiu muito para que nós não passássemos tantos apertos aqui e também o doutor Juliano, assessor aqui da casa e advogado. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com todos vocês nesse programa. Estamos sempre à disposição de todos lá no tribunal e principalmente da sociedade, da advocacia, de todos os poderes e órgãos, sempre à disposição. Muito obrigado. Quando estiver lá no STJ, o Geraldo entra em contato. Boa noite, quero agradecer, Daniel, essa oportunidade, ao meu colega e amigo Caio, ao doutor Geraldo também, sempre muito competente, especialmente agradecer essa oportunidade de estar aqui aprendendo com o nosso desembargador, Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, que é, acima de tudo, um exemplo de competência naquilo que faz. e agradecer àqueles que nos estão assistindo por essa oportunidade de estar compartilhando essa troca de ideias com vocês. Meu nome é doutor Geraldo, boa noite, Daniel, boa noite, Caio, doutor Geraldo, presidente, foi uma honra. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Daniel, boa noite, doutor Geraldo, doutor Juliano, boa noite, doutor Carlos Alberto França e a todos vocês que nos acompanharam na noite hoje, nosso carinhoso abraço. É isso, a gente tem a reprise do Contestão domingo, meia-noite, a gente volta semana que vem nesse horário novo, sexta-feira, sete e meia da noite, para mais um programa Contestando aqui na Brasil Central e também na TV Assembleia Legislativa. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima. Música 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 Música